Está procurando a melhor preparação para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte? Quer estudar com toda a experiência dos professores do JUS 21 e inúmeros diferenciais pedagógicos, incluindo um acompanhamento individualizado de mentoria? Ah, quer? E ainda quer garantir um desconto especial de lançamento de 35%? Então, meu patrão, acessa agora mesmo o nosso site www.jus21.com.br e garante todos esses diferenciais. Lembrando apenas que a promoção é por tempo limitado.